Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 11 de dezembro e eu gostaria de continuar meditando com vocês em 2 Coríntios 5, verso 16, de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora não o consideramos assim. Muitos acreditam que o Paulo conheceu a Cristo antes de ter encontrado com ele, depois que Jesus havia morrido e ressuscitado. Porque o Paulo morava por ali, vivia por ali, estudava em Jerusalém e, por certo, fazia parte daqueles fariseus que estavam sempre combatendo o ensino de Cristo. Ele talvez tenha visto, como ele disse, eu conheci o Cristo na carne. Mas foi quando ele conheceu o Cristo pelo Espírito de Deus que ele mudou completamente, que Deus mudou completamente a vida daquele homem. Muita gente conhece o Cristo religiosamente falando. Ele sabe que o Cristo nasceu em Jerusalém, que o Cristo morreu e ressuscitou em Jerusalém. Que o Cristo viveu durante 30 e poucos anos na terra da Palestina. Muita gente sabe tudo isso. Mas o importante não é só saber sobre Jesus, mas é conhecê-lo pelo Espírito de Deus. Conhecer a Cristo pela carne, conhecer o personagem religioso, não muda a sua vida. O que muda a nossa vida é de termos um relacionamento íntimo com ele. João 16 e 7, Jesus diz, Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E foi o que ele fez. Ele enviou o Consolador no dia de Pentecoste. E no dia de Pentecoste, todas aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém foram cheias do Espírito de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 9, Paulo fala do Espírito de Cristo. Aquele que não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. A única forma de pertencer a Cristo, de conhecer a Cristo, é através do Espírito de Cristo. Em João 17, 3, Jesus diz o seguinte, Esta é a vida eterna. Isto consiste a vida eterna, ele está dizendo. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer é ter um relacionamento. Ter um relacionamento com Cristo é conhecê-lo. Conhecê-lo no Espírito. Não só porque você é crente. Não só porque a sua família é crente. Ano passado, eu estava realizando um casamento na região dos Pirineus, aqui na França. De um casal que não era de nossa igreja. E havia ali um senhor. A maioria das pessoas ali eram de origem, de background católico. E esse senhor veio me ver e disse, gostei muito da sua mensagem. Muda muito em relação ao que a gente vê por aí. E gostei muito da forma de você fazer o casamento. Eu sou protestante. Que ele disse. Eu falei, ah, que benção. Aí depois ele disse, mas eu não creio em Deus. Para aquele homem ser protestante é apenas seguir a religião dos antepassados. Naquela região aqui perto do País Basco, onde desde a Reforma sempre houve muito protestante. Não aqui no País Basco, mas na segunda parte do meu departamento, que é o departamento dos Pirineus Atlânticos. Então, ter uma religião não quer dizer que a gente conhece a Cristo. Você tem que ter um relacionamento íntimo e profundo, uma experiência profunda de morte e de resurrecção. É o que Paulo vai dizer em Filipenses 3.10. Quero conhecer a Cristo, o poder de sua resurrecção e a participação em seus sofrimentos. Tornando-me como ele em sua morte. Para você conhecer a Cristo, você tem que passar pela morte. Cristo já te batizou na morte dele. Romanos capítulo 6. E todos os dias nós temos que tomar a nossa cruz e segui-lo. Deus nos matou em Cristo, de uma certa forma. Em Romanos capítulo 6 está explicado que nós fomos batizados, ou seja, imersos na morte, no túmulo, na resurrecção de Cristo. Em Efésios capítulo 2, Paulo explica que tendo sido ressuscitados com Cristo, nós nos tornamos uma nova criação. Fomos criados em Cristo Jesus, para as obras boas que Deus havia preparado para nós. Você não conhece a Cristo através da religião cristã. Você conhece a Cristo recebendo a vida do alto, recebendo o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo em você, você conhece a Cristo. Você tem Cristo no seu coração. Que Deus te abençoe. Amém.